Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça na explosão pura de adrenalina que é Furiosa, a Mad Max Saga. Se preparem para uma resenha cheia de reviravoltas, adrenalina e, claro, um toque de loucura, porque estamos falando do mundo de Mad Max. Primeiro, vamos falar do legado. Mad Max, Estrada da Fúria, lançado há nove anos, já é um clássico dos filmes de ação. George Miller, o gênio por trás dessa franquia, conseguiu elevar tudo a um novo patamar com cenas de ação de tirar o fôlego e uma narrativa pulsante. E vamos combinar, quem diria que Tom Hardy, o próprio Max, seria ofuscado por Furiosa? Sim, a Charlize Theron arrasou tanto que virou a verdadeira estrela do show. Agora, a gente sabia que uma personagem tão marcante não poderia ficar sem uma história de origem. E foi isso que Miller nos entregou com Furiosa, a Mad Max Saga. Mas, meus amigos, não esperem ver muito do Max aqui. Este filme é 100% sobre a nossa guerreira favorita. A história começa em um lugar bem diferente do deserto infernal que estamos acostumados. Um oásis verde e exuberante chamado Green Place. É lá que a jovem Furiosa, interpretada por Alila Brown, cresce em uma comunidade secreta de mulheres. Até que, do nada, uns saqueadores em motocicletas invadem e sequestram nossa heroína. A mãe dela, vivida por Charlie Fraser, não desiste fácil e sai em perseguição. Mas sabemos que a tragédia não tarda a chegar. A partir daí, a coisa fica séria. Furiosa recebe uma semente de sua mãe, um símbolo de esperança e um lembrete de sua casa. E quando a mãe é morta, nossa jovem guerreira se vê em busca de vingança e liberdade. Entra em cena Dementus, o vilão da vez interpretado por Chris Hemsworth. Esquece o Thor, aqui ele é pura maldade e carisma ameaçador. O roteiro se desenrola em cinco capítulos ao longo de mais de uma década. O que, honestamente, dá umas esticadas desnecessárias na trama. Furiosa se disfarça de garoto e se infiltra na garagem do Immortan Joe, crescendo como mecânica, piloto e lutadora. Quando Anya Taylor-Joy assume o papel, Furiosa já é uma máquina de guerra pronta para derrubar Dementus e Immortan Joe. Aí chega o clímax, a fuga da cidadela em um caminhão gigante, com Tom Burke como Praetorian Jack ao volante. É uma sequência de perseguição épica, digna do selo Mad Max de qualidade, com direito a acrobacias que fazem Buster Keaton parecer amador e uma trilha sonora que te deixa à beira do assento. Mas vou ser honesto, nem tudo são flores. Anya Taylor-Joy manda bem nas cenas de ação, mas falta aquela intensidade visceral que a Charlize Theron trouxe em Estrada da Fúria. E o roteiro, apesar de dar uma motivação plausível para a vingança de Furiosa, parece um pouco arrumado demais. Faltou aquele soco no estômago psicológico que a gente espera de uma boa história de origem. No fim das contas, a verdadeira estrela de Furiosa, a Mad Max Saga, é o mundo pós-apocalíptico criado por George Miller. As dunas queimadas, as cidadelas imponentes e o caos organizado são um show à parte. E se tem uma coisa que eu espero, é que Miller continue nos levando para esse universo louco e incrível. Porque sério, cada retorno a essa paisagem só a torna mais real e fascinante. Então, fica a dica. Se você é fã de ação frenética, visuais alucinantes e uma boa dose de vingança, Furiosa, a Mad Max Saga é pra você. Vale cada segundo e ainda deixa aquele gostinho de quero mais. É isso pessoal, vai lá assistir e depois volta aqui para deixar a sua opinião e não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho